Olá galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao canal do Índigo. Hoje, dia 28 de março, a Nintendo postou um vídeo no canal deles de uns 10 a 12 minutos de gameplay de Tears of the Kingdom. Nesse vídeo, o Age of Numa apresenta um pouco mais do mundo do Tears of the Kingdom e também algumas novas mecânicas que vai ter nesse jogo em comparação ao Breath of the Wild. E logo após a minha primeira reação, eu já decidi voltar pra reassistir o vídeo pra ver se eu encontrava mais coisas que eu não tinha notado na primeira vez. E bom, esses são os 13 segredos mais interessantes que eu encontrei assistindo a apresentação. Bora lá! Vamos começar mostrando as diferenças na HUD que eu percebi. A HUD sendo esses elementos que aparecem na tela por cima da gameplay, como por exemplo o minimapa. A gente vê aqui no minimapa que tem umas coordenadas ali embaixo, que elas vão mudando conforme o link anda e vira a câmera. Uma outra coisa que a gente já repara de cara é que esses elementos do D-pad aqui, né? A esquerda sendo o escudo, a direita sendo a espada. A gente vê que pra cima agora é uma maçã. Lembrando que o D-pad ele é um shortcut, né? Um atalho pra você trocar as coisas, né? Mexer no menu. Lembrando que no Breath of the Wild o D-pad pra cima, ele envolvia as habilidades do Chica Slate, né? E agora, como a gente pode ver mais pra frente, essas habilidades, que agora não é mais o Chica Slate, elas estão relacionadas ao botão L. Uma coisa interessante que a gente pode perceber é que aquele inimigo mecânico que ele enfrenta lá nas Ilhas do Céu, ele também tá aí presente na superfície. Também na superfície a gente já consegue ver uma daquelas estruturas espirais que a gente vê nos outros trailers, né? Que tem uma pedra na base com uma espiral de energia verde indo pra cima. Esse aqui tá bem fácil de ver, mas ele não comenta sobre. Mas a gente pode ver algum dos dragões de Breath of the Wild, ou talvez um dragão novo, tá sempre voando pelo céu em torno das ilhas. A gente pode ver aqui também que uma dessas ilhas do céu tá cercada por nuvens negras e algum tipo de tempestade. Essas ilhas que estão cercadas por tempestade provavelmente vão ficar inacessíveis até a gente achar algum método pra conseguir entrar. A gente pode ver algumas dessas estruturas em formato de cubo, voando. Algumas pessoas teorizam que essas são aqueles labirintos zonais que tinham no Breath of the Wild. Bom, tá confirmado como muita gente queria saber se as armas iam continuar quebrando nesse jogo igual quebravam no Breath of the Wild e parece que sim. Quando o Link derrota esse inimigo novo chamado Construct, ele pega dois itens que caem no chão. Um chamado Soldier Construct Horde, que é apenas o seu chifre, mas o outro é muito interessante. Ele se chama Zonai Charge, ele parece algum tipo de núcleo. Mas o que é interessante é que ele se chama Zonai Charge, especificamente. Porque muita gente já teorizava que esse jogo ia ter muito a ver com zonais e que esses robôs, esses Constructs, tinham alguma coisa a ver com zonais e parece que essa teoria foi confirmada mesmo. Pra quem não sabe, os zonais são mencionados no Breath of the Wild como uma tribo de um passado muito distante que tem apenas ruínas pelo mundo. Mas ninguém sabe praticamente nada sobre eles. Então muita gente só faz teoria sobre, mas não tem nenhuma confirmação oficial da Nintendo de quem eles realmente eram. Então talvez agora nesse jogo a gente tenha mais informações sobre eles. Logo depois que ele atravessa o rio, ele encontra uma criatura chamada Ranger Construct que parece ser uma variação daquele Soldier Construct que a gente viu antes. Ele não menciona nada sobre, mas a gente consegue ver bem rapidinho quando ele passa pelo rio. No momento em que o Alnuma mostra a habilidade acende, a gente pode ver aqui na esquerda uma ilha, que parece um tipo de arena com uma torre no meio. Essa torre parece ter a ver com os Constructs. Talvez seja até aquele inimigo Minecraft que a gente viu no trailer passado. Quando ele tá mergulhando do céu de volta pra superfície, a gente consegue ver uns círculos de Meles, que seria aquela energia que o Ganon solta. Esses círculos parecem ser um tipo de erupção que sai debaixo da Terra, mas não dá pra dizer ao certo daqui. E esses são os segredos que eu encontrei nessa demonstração, ou pelo menos os que eu achei mais interessante de trazer. Se você gostou dessa análise e quer apoiar o meu canal, considere se inscrever e assistir os outros vídeos que eu vou deixar aqui na tela final. Muito obrigado e um ótimo dia pra vocês. Tchau. 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 Tchau.